meus bebezinhos tudo tratado aí ó o outro tá aqui já dando um escanto aí machiando chegou aí ó saiaço novo aí na fazenda do pai chegou ontem botinho já arrumou isso aí ó ali é uma colherinha do meu sobrinho a muda ali a fazenda tá aí as outras peças tá tudo lá pra trás